Olá, seja bem-vindo ao programa da TV Surdo. As chuvas que caíram na cidade de Maputo deixaram perto de 1.500 crianças sem aulas durante uma semana. Que implicações terá esse atraso no processo de ensino-aprendizagem dos alunos? Dreadlux, a moda que já pegou. Descubra qual é a origem e os mitos por detrás do estilo de penteado que virou moda. Pessoas com deficiência já se podem formar profissionalmente de forma grátis. Quer saber como? Fique ligado a nós nos próximos 30 minutos. Não saia daí! Então, você já sabe que o programa de hoje está imperdível. A cidade de Maputo registrou chuvas fortes por uma semana e com ela vieram inúmeras consequências. Mais de 1.500 crianças ficaram sem aulas, comprometendo assim o processo de ensino e aprendizagem. Aproximadamente 150 alunos da Escola Primária Unidade 22, na cidade de Maputo, ficaram sem aulas durante o período em que foram registradas chuvas intensas. Nós não estudamos porque há água na escola. E água no chão até tem bichinho, tem bactérias na água. Não dá aula porque está cheio de água. As crianças, desde segunda-feira, estão sem aulas. E hoje, com a visita da senhora governadora, decidiu-se que ainda amanhã e depois da manhã também não terão aulas. Portanto, as aulas só voltam na segunda-feira se o tempo melhorar e não voltar a chover. Esta situação pode comprometer o processo de ensino e aprendizagem dos alunos e até o cumprimento do calendário escolar. Para evitar esse cenário, a escola já tem um plano. Cada classe vai decidir como é que vai fazer para recuperar as aulas que as crianças perderam nesta semana. Ainda há pouco estávamos reunidos ali. Então, na sexta-feira, os grupos vão se encontrar e vão traçar um plano para recuperar as aulas perdidas durante esta semana toda. Apesar desse plano ser traçado, a professora Janka vê que o processo de recuperação do tempo perdido será complicado, atendendo que as chuvas podem ter deixado algumas crianças em situação difícil nas suas casas. Aqui temos que esperar toda a situação. Há crianças que vão voltar de casa, se calhar sem material. Há crianças que vão voltar para casa, para a escola, aliás, sem até os livros que receberam gratuitos. Então, nós temos que estar preparados para essa situação. Então, vai ser um momento um pouco difícil. Vai ser como se fosse o início das aulas. A escola primária Unidade 22 está localizada no bairro da Mafalala, na cidade de Maputo, e leciona até a sétima classe. Situação difícil, hein? Bem difícil mesmo. E isto não acontece somente em Maputo. Outras regiões do país estão também a passar por situações difíceis. E são dificuldades que as pessoas com deficiência não querem ter. Por isso, estão a trabalhar sobre um projeto de lei que será submetido à Assembleia da República. O objetivo é ver seus direitos respeitados no que toca a vários aspectos. Pessoas com deficiência querem ver seus direitos respeitados. Por isso, reuniram-se para melhorar alguns aspectos do projeto-lei sobre pessoas com deficiência, que será submetida à Assembleia da República. A mudança que nós pretendemos, primeiro, é a integração na sociedade dessa camada social, sobretudo já a inclusão, para que tenhamos acesso, para que tenhamos acesso de todos os programas que o governo for aprovar. Muitos enfermeiros, assim como médicos, não estão informados ou não foram formados como atender a essas pessoas com essas necessidades específicas. Daí que, havendo, de fato, ou sendo aprovada essa lei, acredito que vai apoiar e ajudar, porque nós estamos, de fato, a debater para ver se essa lei tenha lá algumas sanções concretas, claras, para que aquele que não cumprir com as normas seja penalizado. Os surdos, por exemplo, apresentam alguns pontos que querem ver refletidos na lei de promoção e proteção das pessoas com deficiência, com destaque para a área da saúde. Muitos surdos não conhecem a língua de sinais. Se saem do campo para viver na cidade, têm dificuldades de entender a língua de sinais. E se não participarem na associação dos surdos, torna-se mais difícil. Outra alternativa seria optar por uma conversa por escrito, ou seja, o médico escreve as perguntas num papel e o paciente responde por mesma via. Mas também precisa de outros devinentes. Se o surdo não tem domínio na escrita da língua portuguesa e sem intérprete de língua de sinais, aí deve ser acompanhado pela família. Mas que benefícios essa lei vai trazer para as pessoas com deficiência? Neste momento, quando a lei for aprovada, há de haver penalizações. Portanto, quem infligir esta lei será penalizado. O evento reuniu 45 representantes de associações de pessoas com deficiência de todas as províncias do país. Nada para nós, sem nós. Esta deve ser a palavra de ordem. Queremos, de fato, uma sociedade mais inclusiva. E por falar em inclusão, vamos agora apresentar-vos o nosso novo colega, Rafael Bata. Ele trabalha com advocacia na TV surdo e luta para uma sociedade inclusiva. Rafael Bata é profissional de advocacia na TV surdo. Contraiu cegueira num combate durante a Guerra Civil que opôs a Frelimo e a Renam. Foi uma explosão, o morteiro caiu à frente, estava placado. E quando cai, depois faz uma explode. Aquela arreia quente, aquela chama que não entrou em nenhuma explosão. Ou seja, é a arreia quente que entrou na visão e que a destruiu. A minha família ficou mesmo triste. Os médicos, na altura, disseram que deram uma esperança. Disseram que, bom, daqui a cinco anos, mas isso vai passar. Só é um momento. Fique tranquilo, porque a visão vai aparecer aos poucos. Mas não aconteceu até agora. A luz no fundo do túnel não brilhou. Bata decidiu aceitar a realidade e rumou para a cidade da Beira, com o objetivo de aprender a escrita e leitura em braile. Lá, conviveu com várias pessoas com deficiência visual, como é o músico Isaú Minesis e o locutor de rádio, Momad Sharifo. Estes dois cimentaram em Rafael Bata a paixão pela música e o gosto pela rádio. Eu gostava de ouvir a rádio. Eu fui escrevendo para a rádio. Foi entrando aos poucos, não é? Aquele bichinho de ser um radialista. Fui colaborador do programa Quadrante da Mulher, da Rádio Moçambique, Antena Nacional. E fui praticando, praticando. Depois, convidaram para ter alguma formação na rádio. E foi assim que acabei entrando na rádio. Assim, começava a ser desenhado o percurso de uma carreira profissional, longe das armas e corada de sucessos. Graças a Deus, a rádio fez questão de um bolso. Depois, fui melhor locutor da rádio em 2012. Hoje, Bata é músico e guitarista. Seu primeiro contato com a música começou quando tinha 10 anos de idade, com uma viola produzida na base de lata. Eu aprendi a tocar com a guitarra de lata, com uma viola de lata. Quem me ensina a tocar a viola é o Armando Comar. Mas quem meteu-me neste bichinho para poder cantar, posso dizer que foi Isaú Mineses. Acabei criando músicas. Só vim gravar em 1992. O percurso de Bata não foi feito só de assuntos profissionais. O lado afetivo tem histórias por contar. Bom, eu sou casado com uma mulher linda, não é? Eu amo muito ela. Estamos casados já há 17 anos. Estamos juntos a essa altura. Não é isso que posso dizer. Vivemos gente aqui. É uma boa relação. Eu gosto dela. Ela gosta de mim. Mas esse bem-estar não foi conquistado de forma fácil. Bata e sua parceira preferem não entrar em detalhes. Não foi fácil também para nós vermos juntos. Sabe que na condição em que me encontro, se calhar há pessoas que podem não estar de acordo, não é? Mas graças a Deus eu digo mesmo que ela apostou em mim. Então estamos juntos. Entre desacordos familiares e a força do amor, vincou a paixão. Não foi fácil. Foi um choque, nem posso assim dizer. Mas como eu sabia o que eu queria, deu para superar e continuamos até hoje. Falaram o que falaram, mas o tempo foi passando e eu não sei se acabaram se habituando. Viram que não estou a mudar de ideia. Então eu acho que acabaram se habituando, acabaram se aceitando aos poucos. E hoje em dia eu posso dizer que não há nenhuma oposição. E estamos aqui. Razões mais do que suficientes para permitir em Bata dizer as seguintes palavras. E é com imagens sonoras de Rafael Bata que saímos para o nosso primeiro intervalo. Bem-vindo ao segundo bloco do nosso programa. Estivemos a acompanhar na primeira parte do nosso programa as consequências que as chuvas deixaram para os alunos da Escola Primária Unidade 22. Trouxemos igualmente uma boa nova. Pessoas com deficiência terão seus direitos cada vez mais cumpridos, com a proposta do projeto Lei da Pessoa com Deficiência que será submetido à Assembleia da República. No desporto, jornalistas esperam um Moçambola mais competitivo que a edição passada. Eles dizem que o investimento feito pelos clubes e pelos patrocinadores para esta época deve justificar isso. Jornalistas desportivos nacionais esperam um Moçambola 2018 muito competitivo. Eles dizem que o investimento feito pelos clubes e pelos patrocinadores justifica que se produza um bom espetáculo de futebol. O investimento feito são todas as condições criadas para termos um Moçambola em 2018. Parlamento do investimento feito pelos clubes, o fato de também termos uma televisão, uma empresa de provedor de serviço de televisão que vai transmitir os jogos. Isso também confere outra importância ao Sertão. Portanto, esperamos um Moçambola muito melhor em relação a todas as outras edições. Os clubes prepararam-se muito bem, tanto os grandes clubes daqui da cidade, tanto os clubes do resto do país. Vai ser uma competição muito rinhida, muito difícil para todos, porque todos quererão ganhar. Mas o vencedor é só um. Mas eu acho que vai ser bom para o nosso desporto. Na perspectiva destes profissionais de comunicação, o Campeonato Nacional é manchado pela franca adesão do público aos campos. O advento de outras formas de diversão, sobretudo na capital do país, aliado ao preço dos ingressos, afastou os adeptos dos palcos de futebol. O Maputo tem muitas competições ou muitos divertimentos que fazem com que muitos afastem-se do futebol e vão para outras atividades. Porque, por exemplo, quando chega o fim de semana, as pessoas lá fora, nas províncias, não têm muitas diversões que têm aqui em Maputo. Portanto, quando aparece principalmente o Moçambor, toda a gente corre para lá. Diferentemente do Maputo, porque o Maputo tem muita coisa ao longo do fim de semana. Aos amantes do futebol fica um apelo. Aos dirigentes dos clubes, para reduzir o preço do bilhete, porque as pessoas não têm capacidade financeira para pagar. Estabelecer um teto, pelo menos de 50 semestricais. E muita gente pode ir ao campo, porque o valor, neste momento, o custo de vida está muito alto. As pessoas não conseguem pagar. Preferem ir beber uma cerveja do que ir a um estádio, apoiar uma equipa. O Moçambor 2018 inicia no dia 3 de março, em Xibuto, com os donos da casa a receber o desportivo Dinacala. Muitos prémios vão marcar a presente edição do Moçambor. O melhor jogador vai receber uma viatura zero quilômetro. Também esperamos isso. Apenas lembrar que a maior prova futebolística do país arranca em março. Dreadlux, os penteados que agora estão na moda. Independentemente da idade ou do género. É o assunto da nossa próxima reportagem. Vamos descobrir a origem das dreads. A diferença entre a cultura rastafari e um indivíduo que aprecia o estilo dreadlook e respectivos mitos. A reportagem é de Lisette Vieira. Dreadlocks ganham cada vez mais espaço na cultura africana. Hoje, crianças e adultos, independentemente do gênero, apostam no estilo que começou com o rastafari. Estes dizem que a origem das dreads confunde-se com o surgimento do homem no mundo. Falando da origem das dreads, é falando da origem do homem. Porque o Deus, quando criou o homem, criou o homem completo. Criou o homem sem cabelo, mas depois fez com que o homem tivesse o seu cabelo. O rastafari tem os dreads como símbolo do surgimento do homem na terra, cujos apreciadores deste estilo têm pensamento diferente. Eu acho que o estado de dreads é uma coisa que eu gosto e acho que retrata o africanismo, né? Uma coisa natural. Para o dia, eu sempre comecei a ter dreads e apreciava nas outras pessoas. Há quem diga que quem coloca dreads deve obrigatoriamente ser vegetariano. Veja o que o nosso entrevistado entende sobre o assunto. O rastafari tem que ser uma pessoa pura e limpa. Uma pessoa que só usa aquilo que é limpo e é puro, realmente. Estamos a falar dessas vegetais. Porque o Deus que já sinto, disse aos animais que os animais iriam comer o quê? Iriam comer todo o capim verde. Então, assim que seja. Então, essa parte de carne e outras coisas está além daquilo que é o preceito rastafari. Mas, e então? Qual é a opinião dos rastafari sobre quem faz dreads? As pessoas veem uma pessoa com dreads logo na estrada. Compara com uma outra que viu numa baraca bebeira, que viu aonde, que viu outro que comprou cabelo. Já tem, já é rastafari, não é assim. O que motivou aqueles que não são rastafari a fazerem dreads? Eu tive a iniciativa para fazer dreads por gostar. E, além disso, me tornava mais elegante. Eu acho muito bonito. Embora que existia tabu. É dizer que pessoas com dreads eram moleques naquela altura, mas agora as coisas estão civilizadas. E muitos podem mesmo em fazer dreads. É mais bonito. Bom. Sim. Faz me sentir mais feminina. E as pessoas já apreciam muito o meu cabelo e isso é muito bom. Dreadlocks significa cabelos que dão medo. Foi uma forma encontrada pelos antepassados para intimidar o inimigo em guerras tribais. Aí está. Nem todos que têm dreads são rastafari. Então, somente os rastas não podem comer carne em respeito à sua cultura. Dreads fica mesmo bonito. Parece que estás a iniciar este processo, né? Estou a ver o teu cabelo. Souza, já estás a começar com as suas. Antes disso, vamos a mais um breve intervalo. Voltamos já. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindos ao terceiro e último bloco do programa da TV Surdo. O programa de televisão mais inclusivo do país. Souza, podes fazer a gentileza de atualizar os nossos telespetadores em relação às histórias do bloco anterior? Vimos a expectativa dos jornalistas em relação à presente época do Moçambola. E desvindamos os mitos, origens e diferenças por detrás das dreadlocks. Agora, vamos, na rubrica Mais Vida, trazer uma novidade para as pessoas com deficiência. Abdu conversou com a Sinfo Técnica, uma instituição que oferece cursos técnicos profissionais gratuitamente para pessoas com deficiência. Olá, está no ar o seu espaço Mais Vida. Hoje, viemos na Associação de Jovens Técnicos com deficiência em Moçambique para conversar com o presidente do Conselho de Administração. Neste caso, falo do Sérgio Manuel, a quem lhe saude e agradecer a sua presença aqui no Mais Vida. E vamos conversar em torno desta vossa agremiação. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o convite do Mais Vida. E, desde já, pode-nos contar um pouco o que motivou criar esta associação? A Sinfo Técnica surge com o objetivo de promover e defender os direitos de jovens com deficiência, visto que nos anos passados, a maioria da parte deles eram formados com muitas dificuldades e, mesmo assim, não conseguiam aceder ao mercado de emprego ou criar o seu autoemprego devido à discriminação que eles passavam por causa da sua condição física. E, sendo assim, nós juntámonos e criamos a associação para poder defender e promover os direitos de jovens técnicos com deficiência e também abrir um espaço de formação dos mesmos jovens, porque fez-se um levantamento de vários centros, a nível de centros de formação que existe no nosso país e constatamos que nenhum dos centros estava em condições, por exemplo, de receber qualquer tipo de pessoa que tenha uma determinada deficiência. Foi por aí que nós decidimos criar um centro do modo a responder, um centro inclusivo, nesse caso, de formação técnico-profissional, onde recebemos pessoas que não tenham deficiência e outro tipo de deficiência. Como é que é feito o acompanhamento, se essas mesmas pessoas com deficiência estão a serem enquadrados no mercado de emprego? Nós temos tido algumas ONGs que têm solicitado algumas pessoas com deficiência para poderem trabalhar nessas organizações e outras pessoas com deficiência provém de outras associações e as associações é que enviam essas pessoas para poderem frequentá-la ao curso e, em contrapartida, voltarem a desenvolver as suas habilidades dentro dessas associações. Outros concorrem em pé de igualdade no mercado de emprego, nesse caso, por exemplo, no Estado, de função pública e outros conseguem, assim, no setor privado e outros porque a sociedade ainda não está 100% sensibilizada, ainda continuam desempregados, estão a procurar. Nunca tivemos uma iniciativa, depois de uma formação profissional, ter alguns kits para que, talvez, consigam ter um alto sustento. Já tivemos uma parte de uma formação apoiada pelo INEFP na altura de corte e costura, onde os mesmos jovens com deficiência acabaram se beneficiando de kit para desenvolver atividades de corte e costura e de lá para cá nunca mais tivemos porque, hoje em dia, nós estamos a virar as nossas atenções para a formação em áreas tecnológicas, acompanhar o desenvolvimento do mundo, do país. Porque o que acontecia na altura é que as pessoas com deficiência, sempre que tivessem oportunidade de aceder a um curso promovido, por exemplo, pelo Estado, era mais curso de tapeçaria, corte e costura, sapataria. E cursos que vão de acordo com o mercado de emprego, raramente as pessoas com deficiência e tinham acesso. Então, a nossa aposta, hoje em dia, é desenvolver cursos tecnológicos, cursos que acompanham a procura do mercado de emprego e, não é só, apostamos também na sensibilização de jovens para ingressarem na formação acadêmica, dar continuidade aos seus estudos. Tem alguns requisitos para quem queira, talvez, ingressar a algum curso a nível da associação e quais são as modalidades que devem ser feitas? As pessoas com deficiência não precisam ter um determinado requisito, porque nós não chamamos as pessoas com deficiência para virem frequentar o curso. A maioria das pessoas com deficiência que nós temos recebido, para frequentar qualquer que seja o curso, eles vêm à procura por uma necessidade. Então, a associação tem como obrigação abrir o espaço para apoiar essas pessoas, para poderem realizar os seus sonhos. Neste caso, estamos a falar que essas mesmas pessoas com deficiência não pagam mensalidade? Eles não pagam mensalidade porque a maioria parte delas não tem condições financeiras. É uma das coisas que faz com que a maioria parte das pessoas com deficiência, o seu nível acadêmico não chega muito longe. Porque a maioria parte provém de famílias pobres e não tem nenhum acompanhamento financeiro. Houve umas considerações. Quero convidar a todas as pessoas com deficiência e os demais a visitar as nossas instalações, se estão aqui no Parque dos Continuadores, assim como na Avenida Vladimir Len, na zona da Plana Caniço. para se deslocarem à rua da escola secundária de Machazine, onde também temos as instalações para nos visitar e para aqueles que pretenderem frequentar algum curso, vão ter lá mais informações. Muito obrigado, Sérgio, Manuel, por ter nos cedido esse tempo para falar um pouco da associação de jovens técnicos com deficiência em Moçambique, que continuam a trabalhar em prol do desenvolvimento das pessoas com deficiência, em caso muito mais, os jovens. E para você que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Aí está uma oportunidade para conseguir emprego com mais facilidade. Pois, levando em consideração que ninguém contrata uma pessoa só por ser com deficiência, é preciso ter algum conhecimento na área. Desta forma, colocamos ponto final nesta edição do programa da TV Surdo. Daqui a sete dias, estaremos de volta com muita informação. Até lá. Fique bem.